Muito bem, então para que a gente possa iniciar o curso de Adobe InDesign CC, nós primeiro precisamos ter o programa instalado no computador. Bom, você pode então adquirir o pacote da Adobe CC com todos os programas, ou apenas o programa do Adobe InDesign, que é o que eu tenho aqui, certo? CC, ou você pode adquirir até o Creative Cloud, que é uma versão nuvem. Mas é o seguinte, você também pode baixar uma versão de avaliação, que eu vou te mostrar agora, tá? Se você não tem como adquirir o programa, você pode baixar uma versão para você mexer, não com todos os recursos, mas com a grande maioria. Então você vai entrar no site da Adobe, vou colocar a sua Adobe aqui, nós temos o Adobe Brasil, e aqui, vamos pesquisar diretamente aqui, o que nós queremos, que é o Adobe InDesign. Adobe InDesign, que é o nosso programa, que é o nosso programa de diagramação de revistas e jornais. Adobe InDesign. InDesign, mando pesquisar, já achou aqui. E aqui, ó, a primeira opção, comprar ou baixar a versão de avaliação, tá? A versão CC, a que eu tenho aqui é 2017, deve ser a última também. Aqui tem uma breve informação que você pode ler, um videozinho aqui, explicando o que ele faz, né? Basicamente todos os recursos do programa. Estamos no site diretamente da Adobe aqui, mas eu quero uma versão de avaliação gratuita. O que é que ele vai fazer? Ele vai pedir se você tem uma conta da Adobe, que você pode criar, te aconselho a fazer isso, ou você logar com o seu Facebook. Então, tu pode, se tu tiver uma conta da Adobe, você pode entrar diretamente na conta ou inscrever-se, criando uma conta. Ou você pode logar pelo Facebook ou pelo Google+, aqui, tá? Então, eu vou conectar pelo Facebook. Ele vai pedir, ele vai pedir o seu login e senha e tal, e aqui, ó, ele já vai instalar. Depois que você conectar, colocar o seu login e senha do Facebook, ou quando você criar a sua conta na Adobe, ele vai instalar, então, o programa diretamente no seu computador. Então, o meu já está instalado aqui, e eu não vou fazer isso, ok? Então, eu não vou fazer. Então, aqui já está instalado, entrei no meu programa. Claro que o meu programa aqui, como ele é um curso completo, eu preciso ter a versão completa. Então, mas eu mostrei para você que você pode adquirir esse programa de forma free, gratuita, né? Mas uma versão demonstração, não com todos os recursos. Pois bem, InDesign. O InDesign, como eu falei há pouco para você, ele é um programa de diagramação, né? E organização de páginas, usado para fazer revistas, jornais, pode fazer panfletos, tu pode criar de revistas online, revistas digitais com vídeo, inclusive, nas páginas. Tu pode colocar, criar páginas mestre, tu pode inserir aqui dentro colunas, fotos, vídeos. Exatamente como é uma revista, tal como eu te mostrei aí na aula anterior. Quando nós entramos aqui no Adobe InDesign, isso aqui é o símbolo dele, esse ID, InDesign, ele tem essa telinha aqui de apresentação, né? Onde mostra aqui, ó, os modelos mais, digamos assim, mais utilizados, digamos assim, né? A quatro, a quatro, carta, o modelo tabloide, que é aquele modelo de jornal, né? Que são os modelinhos. E a configuração aqui para celular, né? Sempre lembrando que quando for impressão, você trabalha no modo de cores Semic, né? Que é o ciano, o magenta, o yellow e o K, que seria o preto, tá? E o RGB, né? Que é, e o RGB para quando for digital ou quando for uma coisa, é, digital, né? Quando não for impresso, que é o red, o green e o blue, certo? Esses Semic são cores pardas e o RGB são cores luminosas. Isso aqui é um conceito que você já precisa saber, mas eu vou mostrar para você mais um pouquinho também, ok? Então aqui só com as configurações mais utilizadas, impressão em pontos, mostro, a gente pode trocar para centímetros, né? Aqui para iPhone, aqui, ó, tem pixels, ou geralmente em pixels, né? Quando é vídeo, quando é uma outra informação. E aqui nós temos, ó, novo ou abrir. Então, novo, criar um novo, um novo trabalho, ou abrir algum trabalho já existente, tá? Nesse momento, então, eu vou criar um novo trabalho, então, eu vou dizer aqui, novo. E aqui, então, se eu não quiser um desses modelos, eu vou dizer aqui, ó, novo documento. Essa aqui é a tela inicial, onde eu preciso mostrar para você, tá? Nós temos aqui, ó, configuração do documento, então, documento preset. Então, nós temos aqui, por exemplo, se eu quero para impressão, para web ou para mobile, né? Que é as versões para celular, então, eu quero impressão. Tamanho do papel, se eu quero papel carta, legal, tabloide, que é jornal, ou aqueles padrões de papel mais utilizados, como o A4, que é esse papel que você utiliza na sua impressora. Mas, claro, que você pode colocar aqui, ó, as medidas de acordo com o que o trabalho que você for fazer. Ah, eu vou fazer um convite de formatura com tamanho tal, tal, tal. Você coloca aqui o tamanho que você deseja, certo? Nós temos aqui, então, orientação, se é no modo retrato ou paisagem, deitado ou em pé, quantas colunas vai ter o seu trabalho inicial aqui, certo? A questão de margem, só que, por enquanto, isso aqui eu não vou meter muito. Eu vou apenas dar um ok para que a gente tenha, pelo menos, uma página aqui, certo? Para a gente conhecer, então, nessa primeira aula aqui do programa, digamos assim, as ferramentas. Então, assim, ó, os programas Adobe em si, eles são muito parecidos visualmente falando. Então, nós temos aqui a nossa régua, tá? A nossa réguinha. Nós temos aqui o ponto zero da régua para a gente trabalhar. Se você der botão direito aqui na régua, a gente pode escolher, por exemplo, ao invés de pontos ou pixels ou centímetros, milímetros, etc. Pixels, você escolhe qual que você deseja. Por exemplo, eu quero centímetros. Agora já está em centímetros. Nós temos aqui, então, o documento atual, que está sem nome. Nós temos a nossa barra de ferramentas. Até nós gravamos há pouco um curso aí de Adobe Illustrator. Então, as ferramentas Adobe são muito parecidas também. Claro que tem ferramentas próprias para o programa do InDesign. Nós temos os menus, as guias flutuantes aqui. Aqui em cima nós temos, então, o Essentials, que é o painel principal. Se você conhece os programas da Adobe, você pode... É muito familiar esses recursos aqui. Nós temos aqui em cima a nossa barra de propriedades aqui. Assim como você pega texto, você trabalha com texto, ele já muda essa barra de propriedades. Nós temos informações de texto específicas aqui. Enfim, nós temos a nossa área aqui, que é a nossa... Não diria prancheta, mas é o nosso espaço de trabalho. Certo? Se você pressionar a tecla F7, nós temos... Que é como o Photoshop Illustrator, nós temos aqui as nossas camadas, nossas layers. Aqui nós temos a descrição de páginas. Nós vamos criar páginas, páginas mestre, etc. Aqui é a nossa barra de rolagem. Aqui embaixo nós temos o número de páginas atualmente. Enfim, tá? Então, é um programa bem legal. Nós vamos fazer um curso completinho aqui. Onde a gente vai aprender, então, familiarizando, né? Treinando dentro do programa do Adobe InDesign. Beleza? Então, agora na próxima aula, já vamos começar a trabalhar para valer aqui no Adobe InDesign CC. Então, é isso aí. Vejo você no nosso próximo tutorial. Até a próxima aula.